Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um dos canais darks que mais viraliza aqui dentro do YouTube Um canal que é muito simples e fácil de se fazer e literalmente é um absurdo Até a minha avó, junto com o ChatGPT, consegue deixar os vídeos prontos em questão de minutos Se você quer saber qual é esse canal, eu te convido a vir até o final desse vídeo Pra você não perder nenhum detalhe Porque se você colocar em prática o que você vai ver aqui hoje, muito em breve Você pode estar colocando a mão na grana Bora lá Bom, caso você ainda não me conheça, meu nome é Rafa Silva E eu já ajudei milhares de pessoas a mudar de vida através do YouTube Sem que elas precisem aparecer e sem que elas precisem mostrar a própria voz, tá? E pra te provar isso, eu tô deixando aqui acima uma playlist com os depoimentos dessas pessoas Depois vale a pena você ir lá e conferir, tá? Antes de mais nada, eu gostaria muito de te dar um presente, tá? Mas antes de te revelar qual é esse presente, eu gostaria de te pedir pra deixar o seu like aqui nesse vídeo Isso me ajuda demais, tá? Então clica no botãozinho aqui ó, de joinha aí abaixo Já deixa o seu like porque de verdade não é qualquer pessoa que revela um canal, um nicho de canal desse Que dá pra você ganhar muito dinheiro de forma rápida aqui dentro do YouTube, tá? Então eu conto aí com o seu like e se você ainda não for inscrito no canal, clica no botão aí também Pra poder se inscrever, tá? Essa oportunidade que eu vou revelar aqui pra você hoje Pode ser a oportunidade que vai tirar você desse emprego chato Que talvez as pessoas não te valorizam, ok? E você vai poder fazer aí os seus próprios horários E poder também iniciar aí a realização dos seus sonhos, tá? Eu falo isso com total convicção Porque hoje eu tenho vários canais darks que me geram renda todos os dias E eu, como eu disse pra você, já ajudei milhares de pessoas a fazerem também rendas através do YouTube Ok? Então espero que com você seja assim também, tá? E pra eu ver o nível de comprometimento que você tá aqui com esse vídeo e com você mesmo Eu gostaria muito que também você comentasse aqui abaixo Eu vou mudar de vida Dessa forma você tá gerando um compromisso não comigo, mas com você mesmo Que você vai se dedicar pra conseguir ter uma transformação de vida pra você e pra sua família Fechou? Bora lá então Bom, já estamos aqui na tela do meu computador E ó, pra você pegar o seu presente é só você clicar no link que vai estar aqui abaixo, tá? Na descrição do vídeo e no comentário fixado também Eu vou te entregar uma aula completa Ensinando você como sair do zero e começar a ganhar pelo menos 3 mil reais aí no conforto da sua casa, beleza? Bora lá então O primeiro canal que eu quero te mostrar dentro desse nicho aqui é esse daqui, ó Instante Livros O que é isso daqui, Rafa? Isso daqui é um nicho de resumo de livros, tá? São canais darks que fazem resumos de livros e publicam esses resumos de livros aqui dentro do YouTube sem precisar aparecer Em alguns casos nem precisam mostrar a própria voz, tá? Esses vídeos tem um potencial de viralização enorme e você já vai entender o porquê, tá? Por que que acontece isso? Porque os livros, eles têm uma audiência enorme Se você pegar aí os livros best seller, né? Que a gente chama aí, que venderam muito mesmo E fazer aí um resumo desse livro Você vai conseguir ter milhares e milhares de visualizações desse resumo se você colocar isso dentro do YouTube Mas Rafa, eu não sei fazer um resumo, vou ter que ler o livro pra poder fazer um resumo Calma, nós temos hoje a inteligência artificial do chat GPT Olha aqui, ó, caso você não conheça ainda essa inteligência artificial, ela é muito top Eu pedi aqui pra inteligência artificial fazer um resumo do livro Pai Rico, Pai Pobre Ela entregou pra mim aqui um resumo feito já simplesmente pra eu copiar e colar Por isso que você viu aqui na capa desse vídeo que é simplesmente um copia e cola Porque você vai vir aqui, vai clicar em copiar Aí você vai vir aqui, ó, por exemplo, nesse editor de vídeos da Microsoft Que é o Clipchamp e vai fazer a sua conta gratuita aqui E lá dentro tem a opção de simplesmente você colar esse texto lá E aí ele vai gerar um áudio pra você com uma voz sintética Nem a sua voz você vai precisar utilizar E aí você vai simplesmente colando aí algumas imagens do autor Algumas imagens da capa do livro lá, tá? Que tem a ver aí com esse assunto desse livro, tá? E olha só, daqui a pouquinho eu vou passar pra você uma dica Uma sacada pra você ganhar muito mais dinheiro fazendo isso daqui, tá? E não depender somente do AdSense do YouTube Existe uma estratégia muito top que muitas pessoas estão deixando muito dinheiro na mesa Por não aplicar ela e eu vou revelar ela aqui pra você hoje E eu utilizo essa estratégia pra ganhar muita grana Então presta atenção Olha só, antes de mostrar aí pra você qual é essa estratégia Eu gostaria de mostrar um pouquinho mais sobre esses dois canais Eu separei aqui o Estante Livros pra você Que é um canal que já tá com 20 mil inscritos E olha só, se a gente selecionar aqui os vídeos mais populares Tem um vídeo aqui do livro Inteligência Emocional A Teoria Revolucionária Que redefine o que é ser inteligente Esse é um livro do Daniel Gulliman, tá? Que é considerado aí um mestre da inteligência emocional Esse livro repercutiu muito E o resumo desse livro que foi publicado aqui, ó Nesse canal teve 76 mil visualizações Uma sacada, anota aí É importante você já ficar atento aos livros que são de autores já renomados Que estão prestes a ser lançados E quando lançar você já vai e pede pro chat GPT fazer um resumo E já publica aqui Assim você vai sair na frente de muita, muita gente Outra sacada, anota aí Eu poderia cobrar por isso daqui Você pode fazer de livros em inglês Não tem ninguém fazendo isso no Brasil E assim você alcança aí um CPM e um RPM muito, muito maior Beleza? Olha só, 70 mil visualizações 62 mil visualizações Se a gente pegar esse outro canal aqui, ó E a gente colocar em livros, em vídeos mais populares Tem aqui, ó Há nove meses, 324 mil visualizações, tá? Então, é um canal que tem a chance aí de viralizar muito, muito E livros não faltam pra você poder fazer resumo, tá? Livros bons, inclusive Então, esse é um excelente canal pra você tá fazendo aqui dentro do YouTube, ok? Qual que é então a sacada que eu gostaria de falar pra você Pra você ganhar muito mais com esse tipo de canal aqui? É você simplesmente vender o livro na descrição do vídeo Mas, Rafa, eu preciso saber vender? Vou ter que aparecer? Não, nada disso, tá? O que você pode fazer hoje, atualmente É, por exemplo, entrar aqui na Amazon, tá? Se você digitar aqui no Google, aqui, ó Programa de afiliado, ó Afiliado Amazon Você vai ver aqui, ó Que tem como você se cadastrar Nesse programa de afiliado da Amazon E aí, a Amazon te paga aqui, ó Em torno de 10% a 20% de comissão Pelas vendas que você faz E aí, você encontra lá Todos esses livros na Amazon Você pega o link aí seu de venda, né? E coloca na descrição do seu vídeo E aí, no final, você fala pras pessoas Ó, se você gostou do resumo desse livro E quer ter ele na sua estante de livros Eu tenho uma condição especial pra você Muitas vezes a Amazon libera cupom de desconto Algo nesse sentido Aí você deixa lá o link E fala assim, ó Clica no link que vai estar aqui abaixo Pra você poder adquirir aí com total segurança O seu livro, tá? E aí, você vai ganhar a sua comissão Imagina aí um vídeo desse, por exemplo Que teve mais de 300 mil visualizações Imagine quantas pessoas dessas 300 mil Que viram esse resumo de livro Não teriam interesse em comprar esse livro Vamos supor aí que 10% dessas pessoas Comprassem esse livro É muita, muita grana Esse livro aqui, por exemplo Ele custa aí em torno de 60 reais Se a gente pegasse aqui, ó Em torno de, sei lá Só 10 mil dessas pessoas De 324 mil pessoas Se somente 10 mil se interessasse em comprar o livro Olha só que é muito pouco E a gente fizesse aqui, ó Vezes 50 reais Olha quanto que não daria Daria 500 mil reais, tá? 500 mil reais Aí vamos tirar aí Que você ganha uma comissão de 10% desse valor Tá? Então vamos tirar aqui, ó Menos 90% Que aí restariam 10% Seria 50 mil reais pro seu bolso Meu querido e minha querida Já pensou com apenas um vídeo Você colocar 50 mil reais no seu bolso Olha só que incrível Isso eu não tô contando com os ganhos do AdSense, não É só de venda de livros Que você poderia tá fazendo aqui No seu canal, tá bom? Então essa daqui é uma baita De uma oportunidade, tá? Então aproveita Aproveita e se dedica Porque hoje Com a inteligência artificial aqui, ó Do chat GPT Você não precisa ficar fazendo o resumo do livro Você não precisa ler o livro Pra depois fazer o resumo Não, é só você pedir pra ele fazer o resumo Aí você pede aqui aí Pra ele fazer, ó Faça o resumo com mais emoção Gerando mais expectativa E aí você vai ter aí Um resumo top Diferenciado Dos demais Beleza? Então pega essa dica Pega essa ideia Pega essa sacada, tá? Porque Isso daqui pode Literalmente Virar o seu jogo Tá bom? Então Espero que você tenha gostado Se você quer realmente mudar de vida Não esqueça de pegar aqui, ó A sua aula gratuita Que é o presente que eu deixei pra você E comenta aqui abaixo Eu vou mudar de vida Em 2023 Beleza? Bora pra cima